Olá ARMYs, tudo bem? Em uma entrevista recente para a Rappers Bazar Coreia, o Jin falou sobre tudo, desde seus hobbies recentes até os seus apelidos de infância. Durante a entrevista, um momento em particular mostrou o quão forte é o vínculo entre o BTS e os ARMYs. O Jin discutiu sua experiência como portador da tocha nas Olimpíadas de Paris de 2024. Embora tenha sido barulhento e caótico, ele compartilhou um momento tocante que viu depois daquele dia especial. Vi um fã francês dizer em uma entrevista, esperei um ano e meio por ele durante o serviço militar. E então, o que são mais 6 a 8 horas? Falou o Jin. O comentário atencioso foi tão significativo que ficou na memória dele até hoje. Eles disseram que poderiam esperar mais e isso realmente ficou na minha cabeça. Falou o Jin. Foi um dia especial para todos. O episódio do novo reality show online do BTS, Room Jin, estreou. É uma alternativa ao programa de variedades dos integrantes do BTS e Room BTS. Enquanto todos os outros integrantes ainda estão alistados para o serviço militar obrigatório. No primeiro episódio, o Jin escalou o Monte Hassan cinco dias após sua alta. Sua missão era receber cinco felicitações por sua alta. Não apenas escalar a montanha. Com o incentivo de outros e a motivação dos ARMYs, o Jin escalou a montanha com sucesso depois de percorrer a trilha por mais de quatro horas. O Jin não conseguiu evitar ficar emocionado após realizar esse feito. Ele pareceu ter ficado com os olhos marejados e até mesmo enxugou o rosto. Isso marcou o fim de sua alta e ele podia se sentir orgulhoso após atingir esses marcos. Os ARMYs se sentiram empáticos. Ver o Jin tão emocionado também os deixou com os olhos marejados. O Jungkook continua dando aos ARMYs pequenos gostos de suas jornadas solo como a prévia do seu próximo documentário Steel. O teaser lançado pela Big Hit Music no dia 28 de agosto de 2024 captura imagens da transformação do Jungkook de um integrante do grupo para seus esforços solo como artista. Nas fotos, os ARMYs terão a chance de ver a intensidade crua dos ensaios do Jungkook, sua vulnerabilidade ao enfrentar os desafios de uma carreira solo e seus triunfos no palco. O documentário presenteia os ARMYs com momentos íntimos desde a exaustão na sala de ensaios até performances bombásticas que destacam o seu crescimento como artista. Agora, marque em seus calendários e configure suas notificações. Steel, de Jungkook, estreará mundialmente no dia 18 de setembro de 2024. O filme convidará os ARMYs a mergulharem profundamente na jornada do Jungkook, incluindo seus medos e as esperanças enquanto ele sai da cena do BTS para suas atividades solo. Com as reservas de ingressos já abertas, os ARMYs estão aguardando ansiosamente a história completa por trás da evolução do artista. Após sua dispensa do serviço militar, o Jin tem trabalhado em muitos projetos para recuperar seu tempo fora. Entre eles, uma entrevista na qual ele surpreendeu os ARMYs ao falar sobre seu sonho de retornar ao serviço militar. Em conversas com a revista Harper Bazaar, o artista de K-pop foi questionado. Você sonha em se alistar novamente? Apesar de sua despedida desoladora de amigos e soldados, ele deixou evidente o seu tempo difícil no exército ao dizer Que pergunta horrível! O Jin continuou revelando. Eu tive um sonho sobre isso, mas acordei e esqueci tudo, deixando claro que não tem intenção alguma de retornar ao exército, pois só guardará as memórias e aprendizados que adquirir durante o serviço militar. Nas redes sociais, os ARMYs compartilharam o vídeo e alguns outros deixaram comentários como Uma pergunta desperdiçada quando há tanta pergunta ao nosso Jin. Ainda bem que foi só um sonho, amei a resposta dele. Jin sempre sabe responder honestamente, você acha que ele foi a um parque de diversões ou o que? Esses foram alguns comentários dos ARMYs. Ainda bem que foi só um sonho, amei a resposta dos ARMYs.